Olá meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês gente? Comigo tá tudo bem pessoal, tô aqui na minha casinha aqui na roça, vou conversar aqui um pouquinho com vocês e vou falar aqui sobre os vídeos gente que eu tô demorando postar, pessoal, até que eu tenho um vídeo gravado, mas a questão é a internet aqui na roça que não tá ajudando pessoal, e eu vou pra um lado, vou pra outro e não tô conseguindo né, e aqui na minha casa a internet não tá prestando, parece que o roteadorzinho que queimou, aí eu tô indo tentando na casa da minha mãe, só que na casa da minha mãe a internet não tá prestando também, porque ela tá muito fraca gente, é isso que tá acontecendo, de eu não tá postando vídeo pessoal, e eu tô ficando mais lá na roça, e passo dois, três dias na roça, não tem como eu vir aqui todo dia, é muita correria gente, então eu peço paciência pra todos vocês, que assim quando tá dando certo, eu tô postando vídeo pra vocês, tá certo? e é hoje, passei o dia por aqui, vim lavar roupa, aqui em casa, é, terminei de lavar roupa, fui deixar o moço lá pro papai, mais o meu esposo, e voltei, agora meio, agora duas horas, né, pra mandar arrumar minha moto, que deu um problema, e tive que trazer aqui na oficina, e a tardezinha eu vou voltar pra lá, é, vim lavar roupa aqui gente, porque eu tenho um tanquinho aqui, e esse tanque me ajuda muito, porque aonde eu estou lá na outra roça, não tem energia, e aqui tem, então prefiro vir pra cá, é muitas roupas que eu fico juntando durante a semana, e meu tempo lá é corrido pra lavar, e outra coisa pessoal, a água lá, não é muito boa pra gente lavar roupa, ela acaba com sabão rapidinho, sabão rapidinho some, sabe? e não tem, como a gente tá gastando dinheiro com tanto sabão, né, eu prefiro vir pra cá, tá certo gente? e hoje a nossa tarde tá assim, sol quente, e minha mãe tá ali fazendo uns bolinhos fritos, gente, bolinho na panela, vocês conhecem muitos aí por biscoito, mas nós chamamos bolo frito, né, e ela tá fazendo, é só que ela já tá terminando de dar o ponto, mas eu vou mostrar pra vocês, eles prontos, tá certo gente? e acompanha o vídeo, até o final, tá certo? olha só gente, o sol aqui tá bem quente, é mais ou menos umas 2 horas da tarde, e o sol quente, eu ainda tenho roupa aqui no varal, já levei uma parte lá pra outra casa, e deixei outra aqui secando, olha só, aí pessoal, olha aqui, como que tá aqui minhas plantas, pessoal, essa aqui é uma rosa do deserto, que tá aqui, é pra me levar lá pra minha casinha da roça, outra casa, e eu deixei ela aqui, e as minhas outras plantas estão aqui, pessoal, elas estão bonitas, tudo verdinha, tudo cheio de flores, e vou mostrar mais aqui, uma coisa muito linda, gente, pra vocês, são essas flores aqui, vocês acreditam que essas flores, elas são perfumadas, e as borboletas passam um dia nessas flores, gente, uma borboleta mais linda do que a outra, quando a gente chega perto, elas voam, as borboletas passam o dia aqui, nessas flores, e é minha paixão, borboleta, gente, é tudo, olha só, o meu jardim tá florido, e as borboleta não saem, são muitas flores aqui, aí pessoal, quem tá chegando agora no canal, quiser ver outros vídeos, saber mais um pouco da minha história, pode ver outros vídeos, tá, gente, porque não tem como eu tá gravando vídeo todo dia a mesma coisa, né, então, olha só, gente, olha as graviolas, pessoal, olha, o tamanho já, tem muita graviolinha aqui, nesse pé, assim que eu construí essa casa, pessoal, eu comecei a botar fruteiras e plantas aqui, só que aqui, o solo daqui não é bom, mas o que deu, o que deu pra mim fazer o fi, gente, olha só, são plantas lindas, lindas, olha, muitas flores, o meu quintal está lindo, a tardezinha, eu vou aguar elas aqui, na hora que a gente chega aqui, as borboletas começam a voar, ai, gente, mas é linda, uma mais linda do que a outra, olha, E é isso, gente, agora eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui dentro de casa, pra vocês conhecerem a minha casa um pouquinho aqui, Olha só, gente, aqui é a primeira sala da minha casa, olha, eu não tenho muita coisa aqui, não, porque não precisa, eu vim aqui, mas era final de semana, esse período de pandemia que entrou aí, logo que entrou a pandemia, eu já vim pra cá logo, e fiquei por aqui, e esse aqui, gente, é o Romeu, tá, o Romeu é o que fica aqui cuidando da casa, olha, que gracinha, que gracinha, e ele pula aqui na mesa, e a minha casinha é essa aqui, pessoal, olha, aqui só essa sala, aqui é sala e cozinha ao mesmo tempo, aqui é um quartinho, Olha só, Essa televisão aqui não funciona, eu trouxe pra cá, aliás, ela funciona, ela só não tem antena, porque eu nunca botei antena aqui, porque eu não sou muito apegada com televisão, Olha só, aqui tem mais roupa aqui, que eu coloquei aqui, esse varal aqui na sombra, Olha, aqui é a lavanderia, Aqui são mais plantas que eu tenho, Eu tinha muito pés de pimenta, gente, aqui, É, que eu comecei uma horta aqui, só que não deu muito certo, porque era muita formiga, Coloquei todo tipo de veneno pra essas formigas, E não deu jeito, Aí aqui meu cunhado andou colocando um veneno no mato ali, Depois dessa cerca, Pegou nos meus pés de pimenta e morreram tudo, Aí tem aqui, Pé de boldo, Revacideira, Racerola, Maracujá, Os pés de maracujá, A gente já florou várias vezes, Eu até mostrei em vídeo aí uns maracujá novo, Mas foi num período chuvoso, E brejou isso aqui, Aí acabou nos segurando, Aí eles estão florando de novo, Olha só as flores deles, Que linda, Tem um pé de acerola, Aí tá aqui, Nossa cebolinha como que está, Linda, Aí aqui foi plantado mais semente de coentro, Tá aqui nascendo, Esses aqui já estão acabando já, Olha só, Aqui é o capim cedreira, Capim limão, Capim santo, Todo nome que o povo chama, Aqui são mais plantas, Olha só, Esse aqui é o meu quintal pessoal, Do lado da cozinha, Aí agora, Eu vou ali, Na casa da mãe, Mostrar lá, Ela fazendo os bolos fritos lá, Aqui é o feijão hindu, Andu, Já tem flores, Ele não está colocando feijão ainda, Só as flores, Essa planta aqui, Elas são cheias de flores, Elas botam umas frutinhas vermelhas, De um gostinho muito ruim, Que eu não gosto, Mas pessoal, Aqui é um lugar muito quente, Muito seco, Feliz aquele que tem uma casa, Num lugar desse, Cheio de plantas, Porque, Ajuda, Mais na, Evitar um pouco da quentura, Aqui é o pé de manga, Só que as flores deles, Ressecou gente, Até botou umas manguinhas aqui, Pode ver se dá para vocês verem, Está aqui ó, Mas parece que não vai segurar não, As flores secou, E é isso pessoal, Pois é, Agora eu vou ali na casa da mãe, Ver como que estão os bolos fritos dela, Estou, Amando, Olha que borboleta linda, Não sei se deu para pegar gente, Olha aqui, Olha lá, Esse bolo da mãe, Olha só pessoal, Quando eu terminei de gravar, Lá no fundo do quintal, A mãe já tinha preparado, O bolo em frente aqui, Tem café, Café no bolo, E leite, Para quem quer, Aqui o meu, E é isso, Entra aqui muito pessoal, Oi pessoal, Vamos tomar café com bolo? Bolo em frito, Feito da hora, Uma delícia né mãe? Uma delícia, E é isso pessoal, Agora eu vou provar, Que esse bolo aqui, Acredito que está, Muito bom, Olha quem chegou aqui, Para o café gente, Chegou foi cedo, Chegou foi cedo, Então a minha mostanha, Eu pelado desse jeito, Você está na sua casa, Não tem nadinha, Tempo quente aqui, Não dá para andar vestido não, Mas e o povo rei, Eu estou magro rei, Eu queria que é seu povo, Magro não, É fino, Eu gosto de magro, É nosso amor, Pois vamos gente, Tomar o cafézinho, Com bolo feito na panela, Eu queria ter mostrado, A mãe fazendo ele, Mas não deu tempo, Quando eu fui ali em casa, Toda vez quando eu vou mexer bolinha aqui, Me levo da minha avó, E da minha mãe, Toda vez, Dei uma flecha lá, Do sol no braço do papai, A gente jura, Que é uma luz acesa, Luz acesa do sol, Rapaz aqui, Porém que eu tenho que dividir, Botar aqui um leite, Dei para a neném, Vamos, Pessoal, Aquela casa ali, É da minha mãe, Dos meus pais, Para quem não sabe, Fica aqui perto, Da minha casa, Pessoal, Aquela casa ali, É da minha mãe, Dos meus pais, Para quem não sabe, Fica aqui perto, Da minha casa, Olha só pessoal, Como que está, Nossa tarde aqui hoje, Aqui é os porquinhos da mãe, Gente, Olha aqui, Tudo godinho, Dormindo aqui na calçada, Essa planta aqui, Ela é linda, Pequena, Parece plástico, A folha dela, E ela bota umas florzinhas, Cor de rosa, É um perfume, É, Os arapuai que gostam, Essa aqui é linda também, Olha só pessoal, E depois do café da tarde, Agora a mãe veio sentar aqui, Na porta da, De casa, Uma tarde maravilhosa, E esse aqui, É meu sobrinzinho, Ele apareceu aqui, Sem querer, Fazendo aqui, Esse pano, Olha que bonitinho, Um pano de fogão, Olha, Ele é assim, A dobra assim, Para botar por cima da tampa, É, Por cima da tampa, Agora falta só o bico de crochê, Aqui embaixo, Para acabar de ficar bonito, Aqui é uma encomenda, Para uma filha, Da dona, Da comadilina, Mãe de Chico Muzinho, Ela me encomendou esse pano, Porque eu fiz um, Dei para comadilina, E ela achou muito bonito, Aí se queria um, Aí eu estou fazendo, Esse pano para a filha dela, Aqui, Mostrar aqui, Os pontinhos aqui, Por trás, Porque o povo vem, Comer tudo, Limpinho, Com avesso, Agora eu estou fazendo, Outro, Aqui, Pareceu, Você recebeu esse, Que o saco está limpo, Saco de farinha, É mãe? Agora mandou, Comprar farinha, Esse aqui é o que, Que a senhora está fazendo? Esse aqui é o pano de fogão, Esse aqui é o pano de fogão, Esse aqui é o ponto cruz, Esse aqui é ponto estrela, Agora eu estou fazendo nele, É, Ponto estrela, Este ponto estrela, É essa amostra aqui, É? Essas galinhas, Pode ir aqui em cima, As galinhas aqui, Elas são feitas em ponto cruz, Agora, Eu vou fazer elas, Aqui, Este outro, É no ponto estrela, É um ponto mais diferente, Eu vou fazer, Nossa, Mas está bom, Ela vai ficar muito bonita, Essa galinha, Mas essa aqui é amostra, É? Não, Isso aqui é uma barra de um pano de filtro, Mas por enquanto está sendo amostra, Por enquanto está sendo amostra, Por causa dessa mancha bem aqui, Eu vou desistir, Dessa barra, Mas tem como tirar depois, Aí falta uma galinhazinha para cá, E falta outra para cá, Aí eu vou terminar, O que é para me fazer o pano? Filtro não, É de fogão, De botijão, Ah, tá, É de botijão, Aqui já está o tamanho certinho, Para rodear o pano, Pois é, Pronto, Pois é, Gente, E eu não me canso de fazer estar aqui, Porque é uma profissão que eu adoro, Uma tardezinha boa, Uma tardezinha maravilhosa, Para sentar na calçada bordando, É bom demais, Pois é, Gente, E com essas duas visitinhas aqui, Passa o dia dormindo nessa calçada, Porque dá medo até eles saírem, Gente, Porque se sair, Corre o risco de matar, Os porquinhos da mãe, Estou tudo aqui dormindo, Meu lindozinho, Meu lindo, Levanta, Meu lindozinho aí, Pessoal aí, Meu lindo, Os porquinhos, Não, Eu deixei ele deitadinho aqui, Aqui são os, São os filhos da Pepe, Da primeira cria, Aí eu deixei dois para a mãe, E ela está aqui dando comida para eles, Estão engraçados eles, Pois é pessoal, Foi uma tarde aqui, Meio descontraída, Conversando com vocês, Mostrando aqui a mãe trabalhando, Para quem está com saudade dela, Dá para matar um pouquinho da saudade, Agora mata a saudade, Está certo, Muito obrigada a todos, Sinto-se abraçados, E sejam todos bem-vindos ao meu canal, Tá certo, Tchau, Tchau, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Tchau,